E hoje, mais dois municípios decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios. Manaquiri e Parintins agora começam a receber ajuda humanitária do governo. No total, já são 32 cidades em situação de emergência, 13 em situação de alerta e 3 em atenção. 57 mil famílias são afetadas pela enchente e mais de 500 toneladas de donativos já foram enviados para o interior do estado. E olha, vale tudo para melhorar as vendas nesses tempos de crise. Os lojistas do centro de Manaus, por exemplo, estão inovando em serviços. Entre eles está uma novidade, a disponibilidade de estacionamentos para os clientes das lojas. Ir ao centro de Manaus é para quem gosta mesmo, trabalha ou não tem outra opção de compra. Porque aqui tem mais opção, é bem mais barato, é mais pela diversidade mesmo dos preços. Aqui é lugar de bater perna, principalmente nesse bate-palma. Bate-perna, bate-palma, compra tudo. A maior dificuldade de quem decide vir ao centro é encontrar uma vaga para estacionar a Avenida Eduardo Ribeiro. É prova disso. Os dois lados da via são ocupados por carros, que na maioria das vezes passam o dia todo na vaga. E a situação se repete em outras ruas. Agora mesmo eu dei uma volta aqui, estava sem vaga, aí eu parei ali logo. Mas aí passou o Detran, aí eu tive que voltar e dar a volta de novo até encontrar a vaga. Às vezes a gente nem tem o dinheiro para pagar o rapaz que está vigiando o carro. E eles querem, porque querem que a gente paga. Aí gera aquele transtorno, deixa para a próxima. Às vezes até o cara usa de má fé para querer fazer alguma coisa. A gente fica até em risco. De acordo com Manaus Trans, as vias de maior fluxo de carros estacionados são a Avenida Eduardo Ribeiro, com cerca de 215 vagas, e a Saldanha Marinho, com cerca de 114, sem contar com os lugares exclusivos para idosos, deficientes, pontos de táxi e ambulâncias. A Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus disse que a solução para o problema seria a implantação do Zona Azul. Nós estamos com o Zona Azul, a princípio, pronto para ser colocado para funcionamento. O prefeito falta só inaugurar para que a gente possa realmente ter velocidade de pessoas parando e podendo ir vir. O problema também tem sido um dos motivos para as pessoas deixarem de ir ao centro. Preocupados com isso, os lojistas passaram a oferecer cortesias para os clientes nos estacionamentos rotativos. Nós criamos um carimbo, nós orientamos toda a equipe do estacionamento, inclusive eles também são uniformizados e usam a logomarca da empresa. Chega aqui no caixa, na hora dele sair, ele valida esse ticket com o horário e a assinatura do gerente na hora dele sair. Esta importadora também apostou na ideia. E aqui, além da facilidade para o cliente estacionar, a loja também oferece o serviço de entrega de mercadorias para quem não pode vir à loja física. Um desconto de 50% no pagamento do estacionamento. Outra também é a comodidade do cliente receber a sua compra em casa. A cliente pode contactar pelo WhatsApp, ou e-mail, ou telefone convencional, fazer o seu pedido, nós passamos imagens, ajudamos, dando toda assessoria. No final, recebe o seu pedido na comodidade da sua casa, ou trabalho, com uma taxa, apenas uma taxa a partir da R$ 10, seria a taxa de entrega, dependendo da localidade. Viram? Pois é, o que parece mentira é a realidade. Os lojistas estão se reinventando para trazer de volta os clientes que gostam de comprar mais barato no principal centro de compras de Manaus. A seleção brasileira feminina desembarcou na tarde de hoje em Manaus. Os destaques dessa equipe de vôlei renovada e cheia de promessas fica para as campeãs olímpicas, a Tandara e a Natália. A vinda da seleção brasileira aqui para Manaus marca um momento importante do time no ano. É que aqui na capital amazonense, o técnico José Roberto Guimarães vai fazer vários testes visando as competições no decorrer do ano. Este é um time cheio de caras novas, mas que não abriu mão da experiência. São mais de 10 meninas que vão jogar pela primeira vez com a amarelinha. O importante é a gente já começar dentro do ciclo olímpico, na nossa caminhada de 140 jogos até o Japão, até Tóquio 2020. Uma das mais antigas do time, a Oposta Tandara curtiu esse status de veterana. É legal, sabe, mesmo sendo nova eu sou, isso é muito bacana, em eu ajudar ao lado, sabe, ver como elas se sentem hoje, como eu era em 2011, assim que eu cheguei. A seleção pode estar diferente, mas o que não mudou foi o carinho dos torcedores amazonenses. Muitos aproveitaram para tirar fotos. Satisfação, né, de poder fazer os questionamentos sobre como é que ela joga, o que ela faz, o melhor posicionamento dela, esse tipo de coisa. A seleção enfrenta a República Dominicana amanhã, na Arena Amadeu Teixeira, às 8h30 da noite. Para o técnico José Roberto, vai ser um bom teste. O técnico da República Dominicana trabalhou comigo na seleção até 2007. Ele tem feito um ótimo trabalho na República Dominicana, que evoluiu muito nesses últimos anos, e hoje está entre um dos melhores times do mundo. Mas antes do jogo, as meninas vão fazer dois treinos, um hoje à noite e outro amanhã, no dia da partida. Já as adversárias do Brasil chegaram ontem e já treinaram. Por enquanto, mais de 3 mil ingressos foram vendidos. Eles custam de 50 a 200 reais, além de um quilo de alimento não perecível. Boa sorte para o Brasil. Jornal em Tempo volta amanhã, às 18h15. Até lá.